Porque agora é a vez dela, a Isabela Dota, que conta pra gente dos preparativos, as eleições em Blumenau e região. Ô Dota! Uma ótima tarde de sábado, informação ao vivo no Balanço. É contigo, menina. Oi, Zanotto. Muito boa tarde pra você, pra todos que acompanham a nossa programação aqui em Blumenau. Por enquanto, tudo dentro dos conformes, a preparação está dando tudo certo. Às 10 horas da manhã, as urnas já começaram a ser carregadas e distribuídas nas sessões, nos locais de votação aqui da cidade. A Polícia Militar já começou com um esquema reforçado de segurança hoje mesmo. Já está fazendo a segurança desses locais de votação, dessas sessões, acompanhando a entrega dessas urnas pra que tudo dê certo. E a partir de amanhã, também com reforço, inclusive no efetivo da Polícia Militar, a partir das 6 horas, eles já vão estar mais próximos ainda desses locais de votação aqui na cidade, fazendo aí a segurança do dia da eleição mesmo, né? Pra que tudo saia dentro do esperado. Lembrando algumas informações importantes aqui de Blumenau, é de que tem o transporte gratuito pra toda a cidade, inclusive tem horários extras. Aumentou em 56% os horários de ônibus. Isso dá mais ou menos 360 horários a mais do que o esperado num domingo normal. Isso pra garantir que todo mundo tem acesso fácil e gratuito às zonas eleitorais, porque nem todo mundo mora perto, consegue ir a pé pro local em que vai votar, né? E pode ser que encontre dificuldades de chegar de outras maneiras, né? Então, por isso, o transporte coletivo dando essa ajuda amanhã no dia da votação. Aqui em Blumenau, nós temos, anoto, 66 locais de votação e 735 sessões. Inclusive, uma curiosidade é que o maior local de votação que mais tem movimento ao longo do dia, de amanhã, é aqui onde nós estamos nesse momento, que é a FURB, que deve receber em torno de 10 mil eleitores. Hoje, em Blumenau, nós estamos com 265 mil pessoas aptas a votar, que devem exercer o direito de voto amanhã aqui na cidade. Nós somos a terceira maior cidade do estado, com o número de pessoas aptas a votar. Inclusive, tivemos um aumento de 7,48% se comparado ao eleitorado de 2020. E aqui, como outras cidades do estado, também existe a possibilidade de nós termos segundo turno. E lembrando que equipes em todo o estado e aqui em Blumenau também estarão o dia todo fazendo essa cobertura completa das eleições, trazendo os resultados sempre mais atualizados e partilhando desse dia importante para a democracia em todo o estado de Santa Catarina, anoto. Muito bem.